O Dedo de Deus foi conquistado em 8 de abril de 1912, quando José Teixeira Guimarães, Raul Carneiro e os irmãos Acácio Américo e Alexandre de Oliveira, contando ainda com a ajuda logística do menino João Dente de Ouro, mostraram para o Brasil inteiro que não era impossível vencer o gigante de granito da Serra dos Órgãos, como era pintado por europeus poucos meses antes. O grande feito mudou o rumo do esporte no país, mas somente 21 anos depois, uma mulher pisou naquele cume pela primeira vez, Luisa Caratiolo. Já a primeira trisopolitana, Escalar o Dedo de Deus, só teve essa alegria em 1949, mais precisamente no dia 17 de julho daquele ano, data nunca esquecida pela então menina Lília Montanha, que tinha 15 anos. Atualmente o cenário é outro e as mulheres não precisam esperar tanto tempo assim para mostrar que são capazes de realizar os mesmos feitos dos homens ou ainda mais difíceis e espetaculares. Porém, com uma cultura machista e infelizmente ainda recheada de ações que seguem totalmente na contramão da evolução humana, muitas delas não se sentem confortáveis para se aventurar em alguns esportes e situações, como no montanhismo e escalada. Pensando em mudar esse quadro e mostrar que o mundo está ali para ser cor de rosa, azul, verde, amarelo, do jeito que cada um achar melhor, a fisioterapeuta e montanhista Letícia Monclaro, de Teresópolis, tem realizado excursões tendo como foco atender principalmente o público feminino. Como mulher, assim que eu iniciei no montanhismo, eu vivi cercada de muitos homens e todas as minhas amigas comentavam, mas como é que você tem coragem de ir só com homem, não sei o quê. E aí aos poucos foi montando um grupo, o grupo foi ficando muito grande e aí fui conduzida a formalizar um negócio que já ia acontecendo na informalidade. Então eu fui levada a ter a empresa pela necessidade das mulheres de ter um lugar seguro para poder praticar esse esporte que é tão maravilhoso, que é o montanhismo. Então a gente vem com essa pegada de dar uma atenção a mais para as mulheres, também para os homens, e lógico que a gente não exclui ninguém, mas que se sentem mais à vontade dentro de um ambiente acolhedor, até com as pessoas que também têm alguma dificuldade. Então muitas pessoas procuram a gente falando, olha, mas eu estou sedentário, eu não consigo, será que eu tenho capacidade de fazer uma trilha? Eu tenho tanta vontade, vejo as fotos, eu fico sonhando. E aí a gente vai de acordo com o limiar da pessoa, mas tentando atender a esse público também carente, né? Todo mundo acha que tem que ser um super atleta para subir montanha, e não precisa, é um processo. Com a facilidade de acesso à informação, essa ideia de que o montanhismo e escalada são esportes tipicamente masculinos tem infelizmente mudado ao longo dos tempos. São cada vez mais comuns notícias de mulheres conquistando cumes dificílimos e extremamente técnicos, como o Everest, o teto do mundo, onde algumas brasileiras já marcaram seus nomes, como Aretha Duarte e Karina Oliani, entre outras. Então a gente vê até outras colegas também, que iniciaram no montanhismo mais ou menos da mesma época que eu, que hoje em dia já estão fazendo grandes picos, alta montanha, mas aqui em Teresópolis, de fato, a comunidade tem crescido bastante exatamente pelo incentivo de uma sempre levar a outra e não deixar com que estereótipos também combatam, né? Até falei disso esses dias por causa do rosa, né? Que antigamente eu odiava usar rosa, e hoje em dia eu deixo aparente o rosa para que vejam o que uma menininha é capaz. Cercada de montanhas, muitas protegidas pelas três unidades de conservação com sede no município, por vezes mesmo que ainda tecnicamente estejam em territórios vizinhos, mas acessadas por aqui, Teresópolis tem um grande número de possibilidades para a prática do montanhismo escalada. Assim, é difícil dizer qual é a mais legal ou a mais bonita para se começar. Mais uma dica é buscar aqueles roteiros mais conhecidos e que, consequentemente, podem despertar o interesse em buscar caminhos mais longos, difíceis e também belos e inesquecíveis. Para saber mais sobre esses e outros roteiros, acesse o Instagram, Cadena Expedições, ou entre em contato pelo telefone 21 975-62-9283.